Olá pessoal do Daqui Dali, hoje eu vou ensinar pra vocês fazer um coque rosquinha com um acabamento com uma trança. Vou começar essa trança aqui do topo pra dar um diferencial nesse cabelo. Faça uma divisão aqui do lado e a gente vai fazer um coque pro lado e essa trança aqui que vai dar o acabamento na rosquinha. Vai dar um efeito bem bonito e moderno. Faz uma separação e prende a parte de trás pra não atrapalhar fazer a trança. A trança é uma trança embutida normal de três. A trança é basicamente vai alimentando, é uma trança embutida de três, super fácil de fazer. Passa um spray na trança pra dar uma fixação. O restante do cabelo, você vai fazer um rabo de cavalo. Com esse restante, você para a trança, você vai fazer um rabo. Penteia com a mão, com uma escova de penteado. Uma escova pode ser estilo raquete. Passa spray pra fixar os cabelos soltinho. Pentei de novo. Com uma liga, um elástico, você faz um rabo normal. Tô ensinando a vocês a fazer assim pra ficar mais fácil de fazer em casa, ó, sem colocação de grama. Defina a altura que você deseja seu coque. Pode ser baixo ou mais alto. Eu fiz ele aqui no meio. Nem muito alto, nem muito baixo. E aí você vai colocar a rosquinha. Pegue o rabo de cavalo e deita e abre todo em cima, assim, da rosquinha. Vai ajeitando. Quando você achar que tá bem ajeitado, você vai colocar outro elástico. Que é outra liga, igual que você prendeu o rabo de cavalo bem em cima. E aí você dá mais uma ajeitada. O que sobrou é o que você vai fazer o acabamento aqui do coque. Você vai limpando toda a sobra do cabelo. Olha como é fácil. E vai dando a volta. Pode usar o auxílio de um pente pra melhorar o acabamento. E grampo pra prender. Agora você pega a trança e passa em volta do coque. Prende ela com grampo no final. Cabelo bem fácil. Fácil, fácil, fácil. E esse é o nosso coque rosquinha. Fácil de fazer, mas com o diferencial que é a trança. Espero que vocês tenham gostado. Música Música Música